No dia a noite, um patrocínio, só Nangol. Produzir para transformar. Eu sou Lia Gondim, vocalista da banda Xemaria, cantora brasileira, e vim aqui mostrar para vocês um pouquinho da nossa música e trazer nosso carinho para vocês. Ouvi e vi algumas imagens de Lubango na internet. Conheci amigos daqui, lá em Salvador, na Bahia, no Brasil. E aí fiquei ansiosa para chegar, cheguei agora, estou doida para conhecer a cidade que eu soube que é um lugar maravilhoso. Lia Mendes, um beijo para você, minha xará. Estou ansiosa para te conhecer, já soube que o programa Nós e a Noite é um sucesso aqui. Vamos jogar duro! Do outro lado, a sensual cantora da banda Xemaria, por sinal, minha xará. Isto mais lá para o final. Olá, boa noite! Magazine Nós e a Noite no ar. Está frio, mas surge este magazine para tornar a sua noite diferente e mais aconchegante. Não saia daí, que eu volto já. Um beijo especial, nada melhor que uma boa companhia. Ela é filha do Brasil e a música é sua grande paixão. Olá, Lia! Olá, é um prazer estar aqui com vocês. No Brasil, o sucesso do Axé é igual ao sucesso do Nós e a Noite aqui em Angola. Como é que sentiu o clima? Ótimo! Vou mostrar-lhe uma peça de como eu adorei tudo aqui. Como banda existe há quatro anos, a Xemaria é composta por três elementos. A Xemaria é a música que a gente dança pulando, tem muita energia que se passa, é muito legal. Eu acho que até lá em Salvador, todo mundo já começou a dançar os passinhos de cultura. Lógico que a gente não vai dançar como o povo daqui dança, que não é a mesma coisa. Mas é bem legal. A gente vai aprendendo. Eu vim aqui para ver se eu aprendo a dançar mais as danças típicas daqui para chegar lá arrebentando. Eu estou à procura de um angolano. Brincadeira. Tem um amor. Acho que isso faz bem para a gente. A gente tem que amar sempre, todo dia. Amor faz bem. E quando a Lia viaja, nesse caso daqui agora, sente-se segura? Ele está lá esperando. Sim, lógico. Tá, tá bom. Lia, esse seu cabelo é aplica ou é natural? É, é meu mesmo. É natural. Deixa ver. Mostra lá para nós. É natural. Tá bom. Então Lia vai descansar? Descansar? Acabamos de chegar. Eu quero conhecer tudo. Yeah, yeah, yeah. No Brasil, Salvador da Bahia é o quartel-general da banda. Música Achei Maria vem da junção, né? De uma expressão muito usada lá, que é Achei Maria, quando a gente gosta de alguma coisa, se espanta. Achei Maria, que coisa boa. Achei Maria. Então é muito usado, né? E o Achei Music é o ritmo que a gente faz, né? E Maria, toda mulher, Maria. E aí, muito comum esse nome no Brasil também. A gente juntou tudo e fez Achei Maria. Começa sempre assim, eu olho pra você e você olha pra mim. História de amor, faz bem pro coração. É como repetir a melhor parte da ação. E vamos encontrar uma paixão nova. Agora, Luca, estamos aqui no estúdio. Vou te mostrar um pouquinho dos sucessos que tocam no Brasil, né? As músicas que a galera lá curte e trazer pra vocês aqui um pouquinho do Achei da Bahia, pra vocês conhecerem. Mãe B, não dá de Daniela Mercury. Vamos lá voltar pra dançar, chega essa cadeira pra lá. É bastante conhecido também. Deixa, alegria gerê, é ver gente sambar. Corre, quase não chegou, dou um alapá. Da minha já sonando pra levar e deixar. Alegria gerê, é ver gente sambar. Me aluque laque, mandei cachear. Me alise pra ver, meu forte é beijar. Eu vou cantar, Mãe B, pra você se acabar. Uau, sinceramente gostei. Levas de nós o melhor da nossa cultura. Com certeza, levarei Angola no meu coração. Lia, quer chamar a peça das estátuas vivas? Lógico, vamos curtir a peça das estátuas vivas. Tchau, tchau. Tchau.